Mais uma cobertura, última novela de São José, na paróquia aqui do bairro do Zé, da Corpo Ceará. E o amigo Joãozinho, muita chuva, gente. Tendência de muita chuva na cidade de Itapoca. Olha aí, ó. A tendência é muita chuva, gente. São José, pare mais um pouco, né? Muita chuva na cidade de Itapoca. Amém.